Olá a todos, este é um vídeo para todos aqueles que neste momento estão a praticar as minhas 5 miniaturas, obras 89, para eufónio e piano, trompa e piano ou tuba-vagnadiana e piano. O primeiro namento, Mirandum, trata-se de uma canção transmontana e sendo eu transmontano nada melhor que começar com uma canção da minha terra. Temos indicação de semínima com ponto igual a 52, significa que aqui cada tempo vai ter uma semínima com ponto. Inicialmente recomendo que comecem a praticar não à semínima com ponto, mas sim à colcheia, ou seja, em vez de um metrônomo estar a marcar cada um dos tempos, um metrônomo estar a marcar cada uma das colcheias, ou seja, cada tempo dividido em 3. Vou começar com um metrônomo, por exemplo, à velocidade de 80, a colcheia, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é um tempo muito lento, vamos começar, recomendo que pratiquem batendo cada uma das colcheias, inicialmente dizendo o ritmo e as articulações, ou seja, desenhando as articulações no ar como se tivessem aqui um quadro interativo. depois, gradualmente vão acelerando com o metrônomo, praticando por partes com o vosso instrumento, inicialmente sem as suspensões. Vou exemplificar. Depois, vão acelerando gradualmente e quando estiverem próximos da velocidade final, voltem-se a pôr o metrônomo a marcar semínimas com um ponto, com a subdivisão, ou seja, vou marcar aqui a 52, e provavelmente no vosso metrônomo vão ter que escolher a opção de teresina, na verdade não são teres, são apenas 3 colcheias, só que a maioria dos metrónomos não é suficientemente inteligente para saber se estão a tocar uma peça num compasso simples ou num compasso composto. Então a velocidade final, ainda sem as suspensões, ficará assim. Depois, relativamente às suspensões, podem pensar apenas, tal e qual como quando um maestro está... a dirigir, que uma das notas fica um pouco mais longa e depois é só o tempo de respirar, ou seja... ou seja, simples, não se esqueçam, é de fazer uma pequena indicação para o pianista saber que está na altura de continuar. Na parte final, temos menos moço, ou seja, um pouco mais lento, e depois ainda com ritardando, ou seja, vão começar a atrasar, atrasar, a música está muito cansada, está quase a chegar ao fim, então vai ficando cada vez mais devagar. Acima de tudo, o que interessa é que se divirtam a praticar esta peça, fico a aguardar as vossas gravações. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.